E aí galera, beleza? Começando aqui mais um unboxing no canal Então, ajusta a poltrona aí na melhor posição Enquanto roda a vinheta Então galera, essa unboxing vai ser bem rápida Tô trazendo aí pro canal aí Fiz um novo upgrade aí na máquina Peguei agora um R9-280 E pra adiantar Olha aí galera Ela é 3GB Ela já vem ao ver colocada de fábrica É um Dual X Então vamos pro que interessa né Mostrar pra vocês aí essa amostra Bom, aqui é a caixa Como vocês viram aqui a nota fiscal Aqui é os cabos que vem Cabozinho lá do Crossfire E ela aqui galera Olha só Deixa eu colocar a caixa aqui Olha só a moça galera Olha só Olha a bicha Muito bonita galera Olha os fãs A lateral Ela tem um Um botãozinho aqui Que eu não sei o que é Ela é da Safiri, tá galera? Eu recomendo muito E pra começar Vamos tirar logo O plástico Quando vocês comprar Plata de vídeo galera Eu recomendo que vocês tirem Esses plásticos, tá? Pronto Tirei o plástico aqui E olha só a bicha galera A bicha é muito grande A bicha é muito monstra Olha aí E claro Já vou inaugurar ela Com o vídeo aí Do lançamento aí Do GTA aí né Pra PC Olha aí a bicha Bicha é muito top galera Então galera Se gostou aí Desce um box aí Deixe sua avaliação Comentário Compartilha aí Pra me ajudar Se não for inscrito Se inscreve aí No canal E deixe seu like, tá? Valeu Muito obrigado Por assistir Abraço Até mais